Bom, amigos, então está aí o trabalho finalizado. Castelos totalmente restaurados e notas recolocadas. Essa aqui então é uma Super 5. Toda revitalizada a afinação, tá bem? Agora estamos fazendo o fechamento da guide. E aí está o nosso trabalho de concluir a afinação do acordeão, tá bem? Agora nós vamos fechar, vamos testar. Estamos só recolocando esse microfone que estava já original dela, né? E vamos deixar como foi trazido para nós aqui. Se bem que hoje em dia já estão usando outros tipos de captações, por exemplo, a AZS, né? Então, nesse sentido aí, mas ainda permanece aqui alguns tipos de captação, né? Mas isso aqui é porque a cliente realmente não quer trocar agora a captação. E nós vamos preservar essa aqui que já veio com essa gaita aí. Então nós fizemos um isolamento do acordeão. E agora estamos fechando aí o JG Music Hall. Só para mostrar aí, então, como ficou legal aí a parte dos castelos, o que era antes e agora, no caso, como ficou a nossa restauração dos castelos e afinação aí. Tá bem? JG Music Hall, Escola de Música e Loteria, as restaurações, afinação de acordeão aqui para a região e a região. Procure o nosso trabalho nas redes e entre em contato aí para Orçamentos, tá bem? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal! Tchau, tchau!